Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Vocês pediram e hoje eu tô trazendo pelo menos um pouco do gameplay do DNF Duel, o novo game de luta que tá saindo aí da Nexion e também da Arc System Works, na qual nós já trouxemos a versão beta, jogamos, foi muito divertido. E agora que nós estamos com o game, eu quero tá mostrando pra vocês, né, como que é a pegada do jogo, pelo menos no arcade. Vamos tentar fazer o modo arcade até o último boss, ver qual é que é. E se você estiver comigo, já deixa aquele like e bora! Então vamos lá, galera. O personagem que eu mais estou curtindo jogar, pelo menos até agora, né, é um personagem novo. Novo, assim, que eu quero dizer, não tínhamos, né, ele na beta, né, mas ó, vocês podem ver, já tô com uma pontuação legal, já joguei uma vez e tal. Vamos ver qual é que é, mano, o nome dele é Troubleshooter, né, o atirador problemático, sei lá. Dificuldade, eu vou deixar no normal. Ó, vou deixar no expert, vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é que é. O primeiro personagem que a gente vai enfrentar é o Grappler. Aliás, né, é o personagem, é o man do Ariel, do combo. Beijo, Ariel! Manja muito, cara. Lives desse game, dêem uma olhada no Facebook Gaming, lá no Combo Infinito, os caras são desossadores. Vou deixar as apresentações para que vocês possam ver. A animação é muito linda, né, a Arc System Works não dá furo nisso, mano. Vamos lá. Tomei. Tomei. Não adianta, mano, ele puxa para perto, né. Olha essas animações, cara. É muito foda. É muito foda. Peguei. Já era, irmão. O primeiro é nosso. Está rodando lisinho no PC, galera. Está muito bom. Na moral, está muito bom. Olha essa sequência, mano. Não, não, não. Dei mole. Deu mole. Toma a bombinha. Cara, esse boneco tem um anti-aéreo. Olha isso aqui, velho. Pega quase a tela inteira. Ai, Tominho. Sai, sai, sai. Chupa, besta. Já era. Essa é nossa. Foi para a conta. Faltou uma localizaçãozinha, né. Mas está da hora. Tá, a gente pode escolher o próximo personagem que a gente vai lutar contra. Eu vou lutar contra esse cara aqui, ó. Ele estava no Hitman, né. Assim como nós, ele tem uma espada. E eu não joguei o modo história ainda, então não sei. Mas eu acho que os dois têm alguma ligação. Não sei se são parênteses. Mas usam o mesmo esquema, né. Uma arma de fogo e uma arma branca. Bora. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Peraí. Puta merda. Passa logo. Lindo, lindo, lindo. Cheguei. Yeah. É nóis. Galera, esse jogo é muito bom, mano. Ele está a 200 conto na Steam. E também 200 conto no Playstation 4 e Playstation 5, tá. Vou comprar. Vou acabar comprando também. Para a console, cara. O Guilty Gear eu comprei. Ai, o Guilty Gear eu peguei para os dois. Ganhei, na verdade, o do PC. E acabei comprando para a Playstation. Isso aqui vai acabar acontecendo a mesma. Ai. Sai, vacilão. Caraca, mano. Peguei. Toma, besta. Toma de novo. Ele já tem o combo. E eu também tem. Peguei. Não. Mais uma. Mas já era. Se ele usasse o especial ali, já era eu também. Cara, esse personagem aqui. Eu acho que os dois, né? São personagens que não tínhamos na versão de beta. Esse de cima eu quero mostrar para vocês. É o Swift Master. Ele é um cara do vento, mano. É tipo um Rashid do Street Fighter, tá ligado? Bravo. Vocês vão ver. Eu acho que foi um dos últimos. Se não o último personagem que foi mostrado nas apresentações, tal, dos bonecos. Olha lá. Ele é bravo. Olha, mano. O bichão veneninho... Cara, o bicho é um veneninho, mano. Olha isso. Que sarninha, mano. Fui muito cedo. Pega. Olha que sarninha. Peguei. Ah, não. Cara, olha essa partida. Eu não falei para vocês, mano. Que o bicho era encrenca, velho. Olha isso, mano. O baixinho é bravo. Mas vamos. Isso aqui é vantagem para nós, hein? Tomei. Tomei. Tomou. Peguei. Vacila. Pista. Boa, mano. O próximo é o ranger. Cara, o ranger é chato também, mano. Um zoner desgrameiro. Mas vai dar bom. Nós somos o atirador problemático. Vai dar bom. Claro que vai dar bom. E aí. E aí. E aí. Cheguei ainda. Toma, besta Ai, mano, pegou Vocês viram aonde pega, mano? A distância do bagulho, mano Eu não consigo pegar ninguém Para, cara Meu Deus, cara Meu Deus Que sarna Que sarna Deu mole Toma, bestão Se ele mandar o combo, eu já era Olha lá Ah, errou Não, não Pega, 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 pega Não Desgraça, velho Caramba, que merda Vamos lá Vamos lá de novo Mas que carniça Que carne de pescoço, velho Nossa, eu vou morrer com esse maluco, velho Ahn Aí, finalmente peguei, mano Caraca Mas não vai matar Matou Poder demais, mano Isso é louco Vamos ver essa menininha Que eu não lutei contra ela ainda Encantress Encantress Sei lá Encanto, é isso? Não lutei contra ela ainda Caraca, mano Nossa, velho Nossa, velho Na moral, mano A animação da Arc System Works Tem pra ninguém, velho É uma controladora É uma ventríloca? Ventríloca É isso que fala É isso, Kalil Dá uma chance aí pra menina Ai Nossa, velho Nossa, velho Que coisa? É isso, velho É isso, velho É isso, velho Eita Eu virei um boneco. É, agora ela tá começando a mostrar pra que ela veio, mano. Ih! A inquisitora? Essa era a brava. São oito stages, né? São oito fases, tá, pessoal? Vamos lá! Alá! Filha da mãe. Ah, isso dói. Nossa, velho. Isso dói. Eu não é brava. Olha isso, cara. Morri, velho. Só um milagre. Nem sempre acontece. Nem sempre um milagre acontece. Caraca, velho. Brabíssima, brabíssima. Olha isso, cara. Isso é muita apelação, cara. Olha lá, olha lá. Olha como vai comendo, cara. Olha isso, mano. Para. Meu Deus. Menina, deixa eu jogar. Tomei. Tomei. Ah, não. Puta, eu não continuei, mano. Eu estava achando que não ia pegar, velho. Filha da mãe, cara. Filha da mãe, cara. Vamos lá. Vamos tentar de novo, velho. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ela conseguiu escapar. Ela acha abertura, velho. Incrível. Incrível. Que ódio, mano. Caraca. Morri. Não, estou vivo. Meu Deus. Olha essa abertura que esse boneco acha, mano. Não, não, não. Olha essa abertura que esse boneco acha 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 que Jesus! Ih, caramba! Saco, velho! Meu Deus! Caraca! Não! Toma, sou mais rápido, besta! Vai lá! Vai lá! Ai! Ai, não! Meu Deus! Caí na dela, mano! Toma! Porra, mano! Toma! Caraca! Caraca! Penúltimo estágio! Nossa, cara! Essa me deu canseira, viu? Vamos! É, eu vou começar aqui já, porque eu conheço a desgraça. É, eu vou começar aqui já, porque eu conheço a desgraça. Foi mais rápido aqui. Foi mais rápido aqui. Para! Puta, meu controle não está funcionando. Só está andando para frente. Que beleza! Para! Foda de jogar no PC com controle aqui em casa. É isso, mano. Especial como dreams. Essa! Foi muito simples. Vai! Vai ganhar! Morra! Pô! Não! Peguei! Não! Caraca, mano! Não! Peguei! Não, cara! Brava! 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 Não, cara! Eu vou ganhar dessa praga aqui! Não! 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 Poder! Coker! Não! Dessaplicação! Aedeção! Atenção! 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 Mano, parece que o bagulho sabe, mano. Proto de E. E aí Nossa, eu tô quase desistindo, velho. Menina! Olha a vida dela! Nossa, cara! Que carne de pescoço! Imagina o boss. Meu pai! Meu pai! Entendeu bem. Tomei! Aí! Mata, vai! Mata, faz um milagre de novo. Ainda bem, mano, que esse bagulho tira uma vida do caramba. Meu Deus, velho. Vamos lá, boss. Agora vai uma meia hora no boss. Meu Deus, cara. Cara, nem sei quanto tempo deu de vídeo já. Vocês perdoem, mano. O bagulho é osso. Caraca. Olha aí. Algo de novo. Algo de novo. Depois deो lembrados, só vou transformar. E aí Vai, não Tá dando bom Aí cara, tá dando bom no boss Tomare que ele seja assim na segunda vez também Ó, tá tomando tudo hein mano, tá aceitando tudo Ó Não é possível, tem alguma coisa errada Não é possível cara O cara tá aceitando tudo Errou o máximo Galera A menininha lá era mais difícil que o boss Deixa eu ficar quieto né Daqui a pouco eu saio Ai Oh Calma aí Só porque eu falei mano É É mas Ainda assim Ok É só eu ter mais calma velho É 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 Então, vamos lá. Para! 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 Boa! 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 F***, f*** F***, f*** F*** Ah, é muito feliz F*** 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 Nunca que ele ia deixar usar Não, 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 não. Aí, mano, se o cara não morrer agora, velho. Porra! E simplesmente acabou. Eu acho que se eu entrar agora, não tem nem um finalzinho, nada. Isso foi chato, hein, mano? É. É, eu achei que liberava ele, mas libera depois que faz, olha lá, o modo história. Beleza. Então, galera, este é o DNF Duel. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido de ver o Liu apanhar pra cacete aqui. Porque, olha, mano, é brabo, né? Mas é bonito demais e é gostoso. Comenta aí o que você achou. Se você está jogando, pretende jogar quando o game estiver ainda num preço ainda melhor do que já está. Enfim, comenta aí o que eu quero saber, beleza? Obrigado por tudo. Beijão. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.